Nossa, mano, essa função melhorou muito, cara Salve, rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo E hoje, mano, hoje é um dia bem diferente Porque, mano, olha só o que aconteceu aqui, rapaziada Limite de borda, sim, nova atualização do Panda Os caras meteram o limite de borda, rapaziada Que insanidade, olha isso aqui Pra quem não sabe, o limite de borda Apenas no Hunter, no Scorpion, que tem, né, mano Que isso aqui é uma parada bem inovadora Mas os caras falaram assim, inovadora? Pera aí que a gente vai fazer também E sim, a galera do Panda fez E eu pude testar aqui agora, né Eu vou testar com vocês jogando aqui, na realidade E vou passar o meu feedback, né, rapaziada Então, mano, eu deixei ela desse jeito aqui Já testei de outras formas maiores Ela não ultrapassa a tela, tá? Como no Scorpion, tá? Isso aqui também não é uma coisa muito boa Quando não ultrapassa Porque a gente precisa que é leve O bagulho suba aí A tela até não aguentar mais, né E beleza Mas vamos testar aqui Vou entrar aqui no treinamento Que o importante é a gente testar Numa gameplay, né, rapaziada Antes de mais nada, ó A gente se preocupa sempre com o giro Pra ver se o giro tá legal Vocês sabem que eu uso minha sense bem pesadona Aceleração, a gente já vê se tem, ó Botando o analógico pro lado Com o outro Vendo aqui, ó Não tem aceleração Tá bem de boa E aqui agora é a hora da gameplay, mano Tá ligado? Vê se tá dando capa de verdade Olha isso Ó Tem uma coisa que tá meio travado Pro lado Por um lado, rapaziada Assim, às vezes Deixa eu dar uma aumentada aqui Até a gente rodar a gameplayzinha Vou aumentar mais um pouquinho Né? E vou passar um pouquinho do lado de cá Eu reparei Também, depois vocês testam aí Que... Aqui eu fico um pouco de trava Tá vendo? Travou o botão na tela Tá vendo? Igual acontece lá no... 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 No scope Porém, eu percebi que isso trava Só se a gente passar pro lado esquerdo Você tem que deixar no lado direito aqui, ó Eu não tive tanto travamento De tela Tá ligado? Ó, presta atenção Vamos testar aqui Pra travar Resolvi colocar numa gameplay aqui, rapaziada Pra ficar mais fácil Deixei o ângulo igual aquele ali Né? Bem quadradinho Puxado mais pra direita E bora testar logo aqui Jogando Porque é a melhor forma Que a gente pode fazer Já caindo aqui Em pé aqui, né? Que a gente sabe que tem uma tretinha básica Então bora lá Bora pra cima desse Eu tenho um cara aqui já Eu levanto aqui Olha o capão Que eu dei nesse carinha, meu irmão Rapaziada, ó Já deixa o likezão Você aí, ó Não esqueça Toda vez que vocês esquecem De deixar o like Pô, você não sabe como o like Ajuda o Frafra Deixa o like aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito, viu? Beijo aí Então bora lá, rapaziada Já dando aquela luteadinha aqui Já levamos um aqui E rapaziada De começo Tô sentindo o boneco Bem de boa Fluido Não tem aceleração Tá? Tá bem de boinha mesmo Olha isso aqui, ó Tá bem tranquilo É... A gente vai jogar essa partida aqui Pra testar melhor O panda Ele vem evoluindo bastante Porque os caras Vêm ouvindo E vêm fazendo configurações Para o Free Fire É diferente De um H-Wing É diferente do Scorpion Tá, rapaziada? Lá no Scorpion Eles fazem Pra China lá Aquele negócio da... Oito cara aqui Vaza fora Bota o gelo Eles fazem atualização Pro PUBG Tá ligado? Esse tipo de jogo Code Outras coisas Menos Menos pra Free Fire Entendeu? Por isso tem essa dificuldade Tem um cara aqui Olha aí Segura o dedão Tchau Vai-se embora Aí, ó Meu parceiro Tchau Rapaziada, ó Presta atenção Quando eles Eles fizeram O sistema de borda Pra quem não sabe Os conversores Eles travam Às vezes O botão Na direita Eu passei um pouquinho A tela aqui Pro lado esquerdo E o botão Tava travando E muita gente Me mandou aqui Dizendo Pra testa aí Porque o meu Tava travando Testa aí Vê se ficou bom Então isso aí Eu ouvi de muita gente Entendeu? E eu acho Que possa estar Tendo algum probleminha Mesmo realmente Pra quem Faz a borda Dependendo do jeito Que você colocar a borda Aí pode ser que traja Mas basta você voltar Pro normal Ou nem usar Limite de borda Porque já vai cuidar Vai dar tudo certo Que nunca trava O Panda Fica bem de boa No intuito Meu olhar crítico Aqui Pra o aplicativo Eu gosto do Panda Eu gosto do que Ele vem sendo Dentro do Free Fire Mas ainda não consigo Trocar o Panda Pelo Flight Pelo Flight Coitado O Flight já aposentou Não consigo trocar Pelo Scorpion Nem pelo Hunter Pro Porque Pra mim Ainda A jogabilidade lá É Sensacional E eu não Também Não compensa Colocar o botão Na esquerda Aqui do Panda Se eu pousar O botão Na esquerda Pra ter Não vai compensar Também Mas eu tô Muito satisfeito Lá Tá O Hunter Pro O Scorpion E tô Só uma balinha E tô curtindo muito Jogar lá Porque cada dia que passa Eu consigo ter Uma jogabilidade Consigo Descobrir Coisas novas Tá ligado E muita gente que joga Também não consegue trocar Tem casos E casos Né rapaziada Tem gente que Pode gostar De jogar Tem um Scorpion E pode jogar E tá no Panda Mano Os começores estão aí E os mapeadores estão aí Pra gente poder Pra melhorar a nossa vida Não pra gente tá brigando E falando quem é melhor Quem é isso Quem é aquilo Eu tenho que dar Meu ponto positivo Pro Panda Nesse momento Porque Tão vendo Tão olhando Pro público Que é o legal Tá ligado Ninguém tá olhando Pro público E eles tão olhando Pro público Então isso aí Já ganha Minha confiança Você entendeu Nesse quesito Mas Em questão De público Infelizmente H.Wing Não olha pra Nem quer nem olhar Pra gente Finge que a gente Nem existe Passa virando a cara Mas lógico Isso não tira o mérito De ter um conversor Absolutamente Gigantesco E bom demais Né Pra quem sabe Pra outros tipos de jogos Free Fire também Inclusive O jogo Free Fire Né Mas mano PUBG Esses outros jogos Assim que você joga Parecendo que tá no cinema Bagulho é liso Ao extremo Filho É coisa Sabe Mas rapaziada Eu vejo Que vai crescer bastante Tanto o Panda Quanto o Scorpion Acho que o cenário Tá pros dois Eu gosto da facilidade Do Scorpion Que você atualiza Atualiza ali Pra ativar Basta botar o cabo ali Ativa Coisa mais simples Fácil O Panda ainda precisa De um monte de coisinha Pra ativar É chato Né Mas de fato Rapaziada Eu tô gostando muito Dessa versão aqui Não tem aceleração Tá rodando liso Tá legal Eu tô rodando uma gameplay Como vocês sabem Eu nem rodei outra gameplay Né Eu tenho pouco tempo Pra gravar E quando eu gravo Eu já vou assim logo Primeira partida Não tô encontrando Ninguém aqui Nessa bagaça Mas pelo menos A gente tá trocando ideia E eu tô passando Meus pontos aqui Pra vocês Em relação a esse app Né Que tá muito da hora Mas vamos pra cima Que a gente vai achar Uns carinha aqui Vai dar uns papouco Neles aí Da hora E rapaziada Outra coisa Pra quem não sabe Tá vindo um jogo novo Né Novo Entre aspas Mobile vai ser lançado Agora Oficialmente Dia 21 Que é Warzone Mobile Mano É um jogo incrível Né Eu já sou jogador De Warzone De COD Há muito tempo E Mano Mobile Tomou na cara Esse aqui Viu rapaziada Poucas ideias Pra ele Vou botar um gelinho Aqui pra me proteger Poucas ideias Warzone É um jogo Muito massa E eu tenho certeza Que a galera Vai querer jogar também O problema é que Tomara que não exige Tanto do celular Né Porque se for Exigir muito do celular Vai ser um fiasco Né Não vai dar Aqui pelo menos no Brasil Né Onde A gente sabe que Uma grande maioria É Não tem um celular Tão topado de linha Como lá fora Né Que lá fora Rapaziada A facilidade de você Comprar um topado de linha É muito fácil É Nos Estados Unidos A galera tem Tudo celular Top topo de linha Aqui não Aqui é complicado É muito imposto É tudo Um monte de coisa ruim Aí o cara não consegue Comprar nada É triste mesmo É a vida Né Tudo caro E vamos lá Rapaziada Aqui eu tô Olhando Mostrando pra vocês Aqui o 360 Se tá Fufando Se tá beleza Pra mim Eu tô achando legal Tá Tá gostosinho Deixa eu ver se tem Alguém no drop aqui Mano Cadê os caras Nessa partida Rapaziada Olha aí mano Por isso que eu gosto De fazer as paradas Na doida mesmo Viu Porque meu amigo A gente tá rodando Um mapa Que já tem meia hora E nada De encontrar ninguém O agonia que eu tenho Disso Oxente Cadê os caras Que acha isso Mais um intuito Opa Tem alguém me tirando No lugar Eu não acredito não Não acredito não Volta aqui Esse maluco Cadê Deixa ele aparecer aí Apareça aí meu filho Se não é o bom Se não é o bom Apareça aí cara Apareça aí cara Oxa Correr Tá de maluquice mesmo Tá de maluquice mesmo Aí tá no gás Eu vou ficar esperando ele aqui Que eu não sou doido Cadê Ele vai vir rilando Botando gelo E a gente fica Opa Pera aí Nossa Vamos mandar uma mira aberta Aqui tá Pode 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 Rapaziada Isso aqui não é Sense de gente não Apareça aí doido Apareça aí doido Apareça aí Mas essa bichinha aqui Ela esfa Opa Ponto granada Sacana aí Sacana Agora isso aí Vou quebrar gelo Mas isso aqui Farela gelo Mano o cara fica desesperado Véi Véi Essa rambom Pra quebrar gelo É uma delícia Viu Opa Agora comecei a tomar De todos os lados Agora vai dar bom Viu Oh meu Deus do Cielo Oh meu Deus do Cielo Meu Deus do Cielo Vou dar uma reladinha aqui Ó Tem aquele cara da direita Vai ter que descer também Ele não é bestão Vai ter que descer também Ele vai ficar lá parado Vamos descer Vamos descendo Vamos descer Vamos pegar essa pedrinha aqui E vamos devagarzinho De gravazinho Cadê esse cara Rapaziada O bagulho parou de gravar ali Mano Nossa Na hora que eu tava aqui No finalzinho mano No final da safe Parou de gravar Eu digo Eita Pera aí Tive que apagar um vídeo correndo Nossa mano O celular tá cheio de vídeo Eu tenho que apagar tudo O cara tá aqui Vem assim Bora Tchau bebê Tchau Mano Na moral A sense pelo menos Tá da Mano Tive Tchau 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 Tchau